Olá, boa noite. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem a menor taxa de inadimplência do mercado. A informação é do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que participou hoje do programa Brasil em Pauta, transmitido aqui na TV NBR. Coutinho também falou sobre a atuação do banco no programa de investimentos em logística, que prevê quase 200 bilhões de reais para rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Financiar projetos no país é uma das missões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para dinamizar este trabalho, o banco passou a priorizar, no fim do ano passado, quatro áreas. Inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana e infraestrutura. Também se aproximou mais da iniciativa privada para investir em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, como na segunda etapa do programa de investimento em logística. É uma nova etapa onde o BNDES continuará firmemente apoiando os projetos, porém com maior participação do financiamento privado. Nessa segunda rodada de investimentos em infraestrutura, o BNDES vai financiar até 70% do valor dos projetos. No caso das ferrovias, que levam mais tempo para serem construídas, o financiamento pode chegar a 90%. Se o setor privado buscar recursos no mercado, os financiamentos ficam mais vantajosos. Isso porque uma maior parte do empréstimo do BNDES passa a ter taxa de juros de 6% ao ano. Todos os financiamentos têm uma duração, que pode variar de 15 a 25 anos, e a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento, praticamente não existe. O BNDES é a instituição financeira que tem a taxa de inadimplência mais baixa do Brasil, muito mais baixa do que a do sistema financeiro privado e também dos seus congêneres públicos. A taxa de inadimplência do ano passado foi de 0,01%. Uma taxa baixíssima e demonstra, de maneira eloquente, o zelo e a forma profissional, rigorosa com que o banco lida com os seus recursos. Como o banco trabalha com recursos públicos, divulga todas as operações realizadas na rede mundial de computadores. Pela internet, o cidadão pode acompanhar na sessão BNDES transparente, todo tipo de informação como o volume de investimentos do banco entre 1995 e 2014. Nenhum outro banco que apoie a exportação, estamos falando aqui de bancos de desenvolvimento, de bancos de governo, que apoiam a exportação de seus respectivos países, fornece essa transparência na internet de todas as suas operações. Durante o programa Brasil em Pauta, Luciano Coutinho afirmou ainda que o BNDES vai honrar todos os contratos, em especial os novos projetos do programa Investimento em Logística. A entrevista na íntegra está disponível no YouTube da TVNBR.